A GoFundMe lançou o aviso de que a campanha de angariação de fundos está em análise. Esta angariação de fundos está atualmente em pausa e sob revisão para garantir que esteja em conformidade com os nossos termos de serviço e leis e regulamentos aplicáveis, revela o aviso de GoFundMe. A nossa equipa está a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e a fazer tudo o possível para proteger os organizadores e doadores. Agradecemos a sua paciência. A angariação de fundos, que lista Tamara Litch na organização e BJ Ditchter como membro da equipa, foi interrompida depois de se arrecadar mais de 10 milhões de dólares. Vale lembrar que o objetivo da angariação serviria para apoiar os camionistas que viajaram pelo Canadá até Oroa para participarem num protesto contra as restrições da Covid-19. Numa postagem no Medium, a GoFundMe garante ter pedido mais informações à organização da campanha de angariação de fundos sobre o uso dos mesmos. Quando não recebemos as informações necessárias, podemos interromper as doações, como fizemos neste caso, avançou a empresa. Os termos de serviço da GoFundMe dizem que os fundos não podem ser usados ou levantados com o propósito de violar qualquer lei, nem podem servir de apoio ao ódio, violência, assédio, bullying ou intolerância de qualquer tipo relativos à raça, etnia e origem.